O que você precisa fazer pra ficar imortal pra sempre? Você deve pensar em poções, maçãs ou até mesmo totem da imortalidade Mas o que você esqueceu é que tudo isso uma hora acaba E você volta a ficar fraco Mas o que eu tô querendo é ir apenas um clique ou ficar imortal E o único jeito de fazer isso, eu vou precisar craftar umas coisas um pouco diferentes Ó, tem um templo aqui, deixa eu entrar nele e tentar achar um item raro O item raro que eu quero dizer é as TNTs Pega tudo aqui Será que uma picareta de TNT como essa daqui vai ser o suficiente pra me deixar imortal? Vamos minerar Moça, ela tá explodindo É, mas ela não me deixou imortal Um clique que eu tava dizendo era eu ficar super forte Isso é infinito E essa picareta quebra também E me mata? Não! É bom não usar essa picareta Uma coisa que vai me deixar imortal eu tenho certeza que é o totem Mas esse totem aqui ele acaba Será que se eu criar um totem do deserto, olha, é de cacto Ou até mesmo um totem do fim e até um totem de golem Esse eu quero ver Será que esses totems especiais vai me deixar imortal? Vamos testar, cadê um golem? Aqui, o que o totem de Endermen faz? Não fez absolutamente nada Mais uma tentativa É o pior totem do mundo esse aqui, eu só gastei minhas pérolas à toa Um totem de golem deve me deixar forte, não é possível Uou, o que que ele fez? Ele me deu uns efeitos diferentes Mas eu não vi nada demais Ah não, eu gastei meus ferros à toa E o de cacto? O de cacto deu dano no golem É, ele é bom Mas isso aqui tá muito fraco ainda Eu preciso de algo mais forte Eu vou ter que apelar criando uma super espada Talvez isso ajude Eu acho que uma super espada de corrente pode me dar isso Eu quero ver se esse golem vai conseguir agora Vai, vamos atacar ele Essa espada, eu deixo... É... Eu deixo o golem acorrentado É, golem, eu não vou mais brincar com você não, viu? Será que qualquer coisa? Olha, qualquer coisa Fica paralisada, acorrentada Vamos testar no villager Olá, villager Oh, ele tá numa prisão Isso é muito bom Só que isso aqui só deixa os monstros paralisados, né? E nada de eu ficar forte Então usando a estrela do Eater Mais um bastão do End E um bloco de redstone Eu tenho essa espada A espada eletrizante Será que ela é boa? Vamos ver Sério, eu gastei uma estrela do Eater Ela tem que ser boa Oh, oh Eu viro Thor com essa espada Ai Mas ainda não tá nem derrotando o gole Ela é fraca Só sei de uma coisa Se eu atacar esse villager ele vira uma bruxa Ai, tranca ela, tranca ela Corre Só que isso não tá sendo o suficiente Olha a minha vida Nem ajudou Eu mais perdi vida do que ganhei Eu quero efeito infinito Eu quero totem infinito Tô clicando apenas uma vez Talvez eu precise de uma espada um pouco maior E agora eu vou fazer várias outras mesas de trabalho Assim E aqui eu vou criar Com nove mesas Eu crio a Super Crafting Oh, oh, oh Olha o tamanho disso Eu posso criar qualquer coisa aqui dentro Demorou, mas eu consegui alguns itens E agora eu vou criar uma super espada aleatória Sei lá Aqui vai ser o cabo da espada Vai ser de obsidia Eu posso criar literalmente o que eu quiser Aqui pode ser os cabos da espada Essa espada vai ser gigante Para ela ter um poder doente Eu vou colocar uma Ender Pro Agora deixa a lâmina da espada gigante Eu vou completar com o ferro que eu consegui nas cavernas Desse jeito Hum, talvez aqui Talvez assim Oh, oh Funcionou Olha o espadão de obsidiana Olha essa espada Ela fica gigante na minha mão E lembra que eu falei que seria em apenas um clique? Eu vou clicar nela E... O que? Eu ganhei uma Ender Pro Eu teleportei E nasceu o Enderman Olha pra isso Toda vez que eu clico eu ganho uma Ender Pro e nasceu o Enderman É... Talvez eu não tenha craftado a melhor espada Por mais que ela me dê Ender Pro infinita Vou clicar muito rápido Aí eu vou muito morrer É, eu sabia Eu teleporto pra cima E olha, eu ganho muitas Ender Pros Ai, ai, ai O que que me matou? A Enderman Então toma essa Então toma essa Ah, não Só eu que morri, os Endermers ficaram todos vivos É, mas é essa linha que eu tô falando Eu clico e fico imortal Só que essa daqui não me deixou assim, né? Preciso de algo melhor Algo muito melhor ainda O que será que o Lopers precisa craftar pra ficar imortal? Mas talvez a solução seja sim criar uma armadura Talvez se eu criar alguma armadura de Wither Olha essa bota Ou até mesmo uma bota que vai me permitir voar Como essa daqui usando uma Elytra Eu tenho duas botas Será que elas são boas? Vamos colocar a de Elytra O que que isso faz? Eu posso, eu posso agachar E dar como se fosse três pulos Olha É, mas, é, mais ou menos, né? Eu só consigo dar um super pulo com isso É, e acabei morrendo Talvez ela não seja a solução Porque não vai ser subir em árvores Que vai me deixar imortal Mas isso aqui é bem inútil, viu? Eu quero ver o que que a bota de Wither vai causar Olha por onde eu ando Ela deixa um rastro Será que isso dá dano? Mas eu achei meio inútil Porque eu também ganho o efeito de Wither Qual que é o sentido de usar isso? Nenhum Haha, não O que mais funcionou pra mim até agora Foi a crafting table gigante Se bem que essa daqui não funcionou tão bem, né? Essa espada Mas eu gost... Eu morri por quê? Pro Enderman? É, como eu estava dizendo Eu gostei do resultado E talvez seja essa a lógica Vou tentar criar uma espada de diamante Talvez igual a picareta Se eu criar uma espada de explosão Será que é boa? Como eu posso criar absolutamente qualquer coisa? Eu vou criar uma super espada de novo Sei lá, aqui vai ser o cabo Eu vou usar cobre Que cobre é tranquilo de conseguir Coloca a redstone no meio Aqui vai ser o cabo da espada Eu posso usar madeira, vai Se isso aqui funcionar usando madeira Vai ser muito bom Aqui Ah, funcionou! Espadão de super redstone Eu criei uma espada de redstone O que isso faz? Ah, não, véi Eu nem coloquei TNT E ela explodiu Olha o tamanho dessa espada Deixa eu tirar essa bota aqui Porque eu acho que não foi um experimento muito bom Meu Deus Essa espada é muito boa Eu ganhei um efeito Eu cliquei na espada Eu ganhei 40 segundos de efeito Eu posso explodir agora Eu estou praticamente imortal Ah, eu vou morrer dizendo de queda Não Eu estou imortal Essa espada funcionou É tipo assim, ela é boa Ela dá 55 de ataque Vou usar a espadona do Enderman Em um ataque eu já derroto o Enderman É isso que eu quero Algo que dê dano Algo que eu consiga resistência Para ficar imortal É, só que ela destrói tudo, né? Eu não posso usar essa espada Eu só podia usar uma vez esse poder Eu achei ruim Ó, agora eu vou explodir Cadê? Eu vou explodir de novo É, realmente Eu não ganho mais o efeito Ah, não Eu estou quase Eu estou chegando lá Estou muito perto Talvez uma espada mais incrível Tipo de dragão Não sei Mas que item que eu vou usar, meu Deus? Eu vou precisar de alguns minérios Para minerar E também conseguir fazer essa super espada Porque eu estou muito quase Não é verdade, Villager? É, eu sei que sim Só que ainda não desisti da ideia de uma armadura Eu precisava voar Eu precisava de alguma coisa Até para me ajudar na mineração Por que não criar, então, um capacete? Usando esses itens de levitação Será que eu vou conseguir voar com eles? Olha esse capacete É, é, o que está acontecendo? Levitação infinita Eu ganhei poder Mas, é, isso aqui não é uma boa opção Galera, é, é, é Me tira daqui Capacete? Não, 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 não Não! Eu estou voando para sempre Não! Será que se eu tirar ele? Acaba o efeito? Não! Ah, ah, ah Ah, com certeza esses itens Não estão sendo uma boa opção Mas talvez eu consiga algo Para me ajudar a minerar Como um capacete de magnetismo Olha isso aqui Uh, o que será que isso faz? Ah, os itens desaparecem E vêm direto para o meu inventário É, isso aqui com certeza Vai me ajudar a minerar Já que eu tenho essa picareta de TNT, né? Né, pensando bem Ela também não vai me ajudar Eu preciso de uma picareta nova Uma super picareta pode me ajudar Vamos dar um upgrade nessa de netherite Oh, olha essa picareta maluca O que será que isso aqui faz? Junto com o meu capacete de magneto Nossa, quebra 3x3 E olha, os blocos vêm direto para o meu inventário Por causa do capacete Eu preciso conseguir muito diamante Já que diamante é algo muito bom do Minecraft Talvez uma super espada pode ser o caminho Ah, eu esqueci de avisar Essa picareta puxa os minérios também Não! Sai daqui Vai, vai Uh, essa espada é boa pelo menos Olha isso, eu cliquei E apareceu um monte de minério aqui Vamos pegar tudo Que estranho Eu não quebro os minérios rápido Eu quebro um por um Tá bom, né? Pelo menos tem um monte de diamante aqui Eu consegui puxar todos os diamantes Que estavam nos chunks aqui em volta Em um clique E todos vieram parar na minha frente Olha que loucura Agora eu tenho muito diamante Eu vou criar a espada mais maluca do Minecraft A ideia é ser uma espada gigante de diamante Será que isso vai funcionar? Tá, vamos criar aqui o cabo da espada Aqui vai ser o cabo de madeira mesmo Como se fossem os gravetos Pra essa espada ser mais maluca Eu vou criar quatro espadas Será que isso aqui vai funcionar? Vou colocar quatro espadas aqui no meio Eu criei o Minecraft nada a ver Oh! Espadão de diamante O legal é que tudo tem o nome, né? Espadão Gostei Olha essa espada O que ela faz? Será que ela tá... Ela não dá muito dano, né? É mais fraca que as outras Eu acho que eu gastei meu diamante à toa Toda vez que eu clico Olha! Eu ganhei diamante infinito E se eu encher meu inventário? Será que eles vão dropar no chão? Oh! É da diamante infinito Bom demais, ó É, Lopers, mas Isso não vai te deixar imortal Tive a ideia do século E se eu juntar? Já que essa craft aqui Eu posso fazer o que eu quiser Sei lá Já que dá pra eu juntar E fazer o que eu quiser Vamos ver Espadão Super OP Esse nome aqui eu não aguento não Espadão 505 de ataque Nossa! Olha o tamanho dessa espada É agora Em apenas um clique Eu dei um clique Todos os efeitos infinitos Olha a minha vida E eu ganho o totem Toda vez que eu clico Eu ganho o totem Sim! Era isso que eu tava falando Pra ficar imortal Com apenas um clique em um segundo Eu estou imortal Muita vida Todos os efeitos infinitos E com um dano muito forte Eu disse um dano muito forte Esse é o item que te deixa imortal Infinitamente Pra todos sempre no Minecraft Tchau! Tchau!